Bom dia a todos, hoje dia 3 de julho, estamos aqui no bairro Concórdia ainda, estamos aqui na Rua Projetada, rua essas que recebeu asfalto também no ano passado, e quero aqui parabenizar a Secretaria de Obra, parabenizar o Executivo Municipal, Prefeito Marquinhos e a todos envolvidos nesse projeto. Lembrando que há muitos anos essa população desse bairro aqui sofria com descaso de poeira e tudo mais, e graças a Deus, Prefeito, nós conseguimos efetuar essa obra ainda dentro da gestão. Parabéns mais uma vez. Bom dia a toda a população de Paranatinga, primeiramente eu quero agradecer a Deus, quero agradecer aqui a Câmara Municipal, hoje dia 3 de julho, estamos inaugurando a obra aqui da Rua Projetada no bairro da Concórdia, onde nós investimos o dinheiro da população, o dinheiro do IPTU, do cidadão, com qualidade. Eu quero agradecer em nome do presidente da Câmara, eu quero agradecer a toda a Câmara do vereador, quero agradecer aqui a Secretaria de Obra e toda a equipe da Prefeitura, que participou desse trabalho aqui, para trazer mais conforto para esse cidadão do bairro Concórdia. Estamos trabalhando e estamos investindo e vamos continuar investindo o dinheiro do cidadão honestamente e corretamente. Um abraço a todos e que Deus proteja cada um cidadão Paranatiguesse.